rapaz, o bicho estaciona e não quer sair não esse é o prazer da pescaria, a briga do bicho bora para mais uma pescaria, e hoje como vocês podem ver, já estou a bordo do meu caiaque aqui da Polaris Náutica olha a cor da água, a água bem turva, bem barrenta, está propício sabe para que, peixe de couro vamos ver se saem alguns peixes de couro hoje, pescaria na rodada no nosso tão afamado Rio Turvo, aqui em Cardoso, São Paulo olha as esquinhas aqui, os lambari estão no oxigênio lambarizinho vivo, estou com uma boa intenção, e como sempre falo para vocês, fé não me falta bora lá, bora caçar os peixes só não pode chover, e nem ventar muito forte também, pescaria na rodada como funciona, eu vou com o caiaque até no meio chega lá, eu paro de remar e deixo o vento tocando o caiaque aí desço o lambari no fundo, e dou uma cinca enrolada para ele não ficar arrastando no chão e aí o vento vem arrastando o lambari até achar os peixes de couro fala peixe de couro, mas pode se pegar de tudo, desse tipo de pescaria beleza? então não pode estar ventando demais, se estiver ventando demais não tem como fazer, porque arrasta muito rápido o caiaque e também não pode ficar paradinha, espelho a água, porque aí o caiaque não anda, fica só parado digamos que está excelente, se continuar assim está ótimo bom, vamos lá né, vamos iniciar a nossa pescaria só passei um pouquinho, subi um pouco a ponte e aí ó, já ajeitei aqui, está vendo ó, chumbadinha acima do girador, está vendo ó, chumbadinha fica solta um chicotinho de uns 50 centímetros um maruzeguinho número 20 ó e o lambari vivo, escado pelo focinho beleza? só descer lá e deixar o vento arrastando o lambari lá embaixo vamos ver o que acontece, a medida do barbado é 50 centímetros, da medida do nosso tapetinho aqui da sorte pesca está vendo? está vendo? vai até os 50, então é fácil se eu pegar um que vai aqui ó que passa aqui os 50 centímetros se eu colocar aqui passou eu sei que dá medida para nós levar tá bom? se eu pegar um só de medida, para mim já é o suficiente vou levar para casa na verdade eu vou levar para casa da nossa mama da minha mamãe ela sabe fazer um molho de barbado que eu vou falar para vocês nem gato não come porque não sobra é bom demais da conta vamos lá então torcer para que isso aconteça né para nós possamos pegar um barbado aí de medida deu uma segurada lá hein parece ser barbado pequeno entrou o primeiro aqui vamos ver o que é o que é que eu falei para vocês está aí o peixe de couro o barbadinho pequeno ele segura o lambari e fica só cutucando quando é o grandão não o grandão já chega e baixa a ponteira da vara uma vez só mas já está aqui o barbadinho o famoso barbadinho não precisa nem falar porque o nome dele é barbado né ó não precisa nem falar né tem mais barba do que eu olha aí ó famoso barbadinho já houve boato aqui em Cardoso vou sortar isso aqui que não dá medida já teve boato aqui em Cardoso que já pegaram esses peixes de até nove quilos então ele cresce cresce muito e se você pegar um de três quilos já é uma briga histórica eles brigam demais 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 da conta se Deus quiser vai dar tudo certo hein acompanha aí tá pegando lá pôs na boca de novo esse aqui parece ser maior vamos brigar com ele vai ver parece ser um pouquinho maior que o outro bem maior que o outro mas ainda não dá medida eu acho importante que está crescendo mais um barbadinho o gostoso dessa pescaria aqui no caiaque utilizando o caiaque é que você pode controlar o caiaque que nem agora deu uma paradinha de ventar então você vai remando devagarzinho e vai controlando o caiaque na velocidade que você quer beleza já com o barco já não consegue fazer isso vamos tirar ele aqui bem maior já mas ainda não dá medida não bonito deixa eu ver aqui quantos centímetros vai dar isso aqui 40 centímetros só mais 10 ó bom vai pra vida ae garoto bom demais essa é uma pescaria divertida é essa aqui hein ele vai ver só na hora que pegar o grande o bicho briga e toma muita linha bora pro próximo eita cês giram aí rapaz que pegada será que é o de medida hein eu acho que vai dar medida hein babilha eu acho que vai dar se não der vai faltar pouco rapaz olha o tamanho da criança ó vai caber na tela não vai não né ó bonito que pegada hein viu só eu tava controlando aqui o caiaque e o bicho deu uma pegada violenta vamos medir vamos ver vamos ver se vai dar sóia rapaz eu acho que dá hein eu tô com uma reguinha aqui ó eu vou medir mais exato mas eu acredito que vai dar medida sim bom família deu medida sim viu não é o bitelão que eu queria pegar mas já esse aqui já dá medida já dá pra levar tá eu acredito que dois desse aqui já dá um molho certinho eu vou medir aqui pra vocês verem ó tá que eu gosto de mostrar quietinho hein ó ó reguinha da Mickey Minnie né ó boquinha encostada lá rabo uff calma filho aí ó aí aqui tá vendo a pontinha do rabo aí rabinho espalmado ó passa ó cinquenta e três aí ó cinquenta e três boquinha encostada lá ó ó boquinha encostada passou de cinquenta tranquilo ó esse dá medida esse daqui vai pro molho aí mama primeiro barbadinho aí ó vamos comer ele aí na tua casa mãe mais um desse aqui já dá pra família inteira comer vamos demais dar conta Deus seja louvado mais um hein eu acho que esse é pequeno é não é tão só molinho não é tão pequeno não ele vem nadando ele vem nadando de encontro com o caiaque e aí rapaz olha aí ó quieta garoto eu vou arriscar medir esse aqui também viu ah olha aí só esse aqui ele não brigou muito e ele pegou então ele vem de tomar linha pra frente ele vem de encontro com o caiaque vou medir aqui já e já falo pra vocês se vai dar medida ou não não deu medida infelizmente não deu medida 48 ó 48 faltou 2 centímetros mas tá bom vai embora vai garoto que eu sempre falo pra vocês sua milha respeitar as leis ambientais é muito importante para o controle das espécies tá bom faltou não deu não arrisca tá não arrisca mesmo porque a multa é salgada e não só por causa da multa né ó isso aqui ó nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos fazendo vocês viram que puxada violenta e nem é tão grande viu piquititico mas tem força você viu força de gigante mesmo olha o tamanho ó só não tem tamanho mas força tem de sobra vocês viram e puxada e puxada mais um barbadinho que não dá medida barbadinho fora de medida tem muito 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 mesmo agora os de medida tá difícil achar mas tá bom pescaria já tá muito boa bom demais da conta ó tchau 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 Vamos lá. Ah, agora amarrei um grande. Agora sim. Agora é bruto. E aí, garoto. Está pesado, hein? Esse provavelmente vai dar medida. Olha. E aí, garoto. Está levando o caiaque para passear. Olha, que maravilha. Oh, garoto. Bonito. Oh, Senhor. Abençoa que esse peixe saia. Para finalizar com chave de ouro. Não vou forçar muito que a linha é fina. Está a linha 0,35. Por isso, eu não vou forçar muito, senão vai arrebentar. Oh, rapaz. Barbadão mesmo. Barbado grande. Oh, garoto. Isso é bom demais, rapaz. Adrenalina, a flor da pele. Uai. Vamos ver que o bicho briga. Briga e muito. Rapaz, o bicho estaciona e não quer sair, não. Eita. Esse é o prazer da pescaria, hein? A briga do peixe. Não se entrega. E aqui, se forçar, você perde a guerra. Olha. Molinetinho de oque, hein? Traia leve. Super leve, super leve. Varinhas da MIG. Lojas Mickey e Minnie. Você encontra uma tralinha dessa aqui, ó. Baratinha, com o melhor preço da região. Lojas Mickey e Minnie, hein? Votuporanga. Endereço na descrição. Ó. Está doendo o braço já. Deixa ele cansar bem. Vem aqui, garoto. Vem aqui, garoto. Rapaz, o bicho não cansa. Ah, garoto. Ah, garoto. Está aqui o monstro. Está aqui o vitelo que eu vi atrás. Ó. Ó. Ó o gigantão. Ah. Será que é bonito? Deixa eu dar uma olhada aqui só para ver se está filmando. Você está doido? Perder uma cena dessa aqui. Eu choro. Olha aqui. E pegou por baixo, ó. Foi roubar o lambariço e deu mal, ó. Aqui, ó. Ei, garoto. Passa na tela. Passa na tela que o povo quer ver a vitela. Nem vai caber aí tudo, ó. Gigante, gigante, gigante. Completei a missão. Missão dada. É missão cumprida. Deus seja louvado para sempre. E essa briga aí? O que vocês acharam? Gostou? Deu vontade de fazer essa pescaria? Claro que sim, né? Ó. Gigante. Vou falar para vocês. Um dos peixes de couro mais cobiçados aqui em Cardoso. É caríssimo. Caríssimo esse peixe aqui em Cardoso. E Deus me presenteou. Para comer com a família. Eu, a patroa, as crianças e minha mãe. Meu pai está viajando de novo. Aê, garoto. Bom demais da conta. Ai, ai. Tirar o anzol aqui, né? E já aproveitar também e finalizar o vídeo, né? Para que mais? Está ótimo. Dois barbados desse dá um molho e tanto. Nossa. Que briga. Que emoção. Glória a Deus. Quero agradecer a todos vocês que acompanhou essa saga aí dos peixes de couro. E é claro que não vai ficar só nessa pescaria aí. O que vocês acharam dessa pescaria? Bom? Quer mais? Ficou com gostinho de quero mais aí? Deixa aí no comentário, tá? Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo de pescaria. Para não esquecer. Você precisa ter um caiaque ou você precisa ter um barco para poder fazer esse tipo de pescaria. Lá no site Sorte Pesca, barco, carreta e motor, tudo zerado. Motor 30 HP. Barco, borda alta, semi-chato, 6 metros, plataformado, por apenas 79 centavos. Cada número você já está concorrendo. Então o link vai estar na descrição. Você corre lá. Se você não tem barco, não tem caiaque, é a sua chance de ter, hein? E é isso aí. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo de pescaria, se Deus quiser. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.